Oi, meu nome é Adriana Bezerra, seja muito bem-vinda a Casa Drica, aqui eu compartilho dicas de reciclagem, faça você mesmo, macinaria madura, artesanato como macramê. E o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, fui fazer uma trilha no domingo passado, foi eu, Luiz Carlos, o Lucas, meu filho menor, meu ex-vizinho do bairro Areia, o João, que é padrinho de consagração do Pedro. Esse dia foi muito bom, a gente saiu cedinho no domingo e fomos a pé, mais ou menos 3 quilômetros ou mais que a gente andou, mas foi muito agradável. E não encontramos pousar, mas eu aproveitei pra trazer muita coisa no cerrado, casca, fruto, pra me fazer artesanato. E vou mostrar pra vocês agora, aqui, vou dizer o nome dos frutos, das cascas, como é conhecida aqui na minha região. Depois eu vou ver se eu encontro algo específico pra o que eu vou mostrar. Então, a primeira cara que eu vi, esse aqui, ó, ele é assim, ó, áspero, tem um monte de dentezinho e ele é conhecido aqui na minha região como pente de macaco. Eu não sei se o macaco usa ele pra pentear, mas é muito interessante. No momento que eu vi, eu achei muito bonito, ó, aqui dentro dele, ó, tem uma cor assim, tem um brilhozinho e é bem dura, bem dura. E muito áspera. O Lucas já pegou, na hora que nós estávamos lá, eu disse, eu vou levar isso aqui, trouxe bastante, ó, bastante, esses pentes de macaco. O Lucas já pegou e já foi passando no cabelo. Outra lá, que eu não sei de que fruto é, esse aqui, ó, muito dura também, eu trouxe. Isso aqui, ó, isso aqui, as sementes já saíram, os frutos, no caso dele, já saíram. Isso aqui é conhecido como xixá, é nome de origem de índio. E trouxe ele, assim, as cascas, trouxe mais dele, que eu achei muito bonito. E trouxe ele, ele estava fechado, essa parte aqui já estava aberta, olha, a cor dele, ó, é muito bonita quando ele está, assim, é, começando a ficar maduro, eu acredito. Isso aqui estava fechado, esses três. Ele já abriu, aí está aqui a sementezinha. A gente come essa semente, os animais também comem, e eu achei muito interessante. E ela, depois de aberta, deixa eu pegar outra aqui, para não cair as frutazinhas, os frutos dela. Ela, depois de aberta, ela tem uma imagem de um coração. Então, achei muito legal. Isso eu vou levar. Os pentes de macaco, foi bastante. Não vou mostrar algum pente de macaco ainda com a semente. Ó, a semente dela, são várias camadas, várias camadas. E tem, ó, uma semente. Pode observar que aqui, ó, é semente. Semente. Então, isso aqui, com certeza, ela, quando está perto, elas, eu acredito que elas, é assim. Quando está perto, é, do fruto, que tudo tem sua época, né? Tanto a fruta como a semente, ela abre. Isso aqui, o vento leva, que é bem levezinho, ó. E vai caindo próximo, longe, os bichos podem comer. E isso vai nascendo outras, outras plantas da espécie, né? Essa daqui, ó, era verde. Eu trouxe só para mim. Agora, é do mesmo, da mesma fruta aqui, ó. Ó, no caso, essa aqui está na época da gente comer. E essa aqui era verde. Eu trouxe só para mostrar. Olha, é fechadinha. E é uma semente que abriram, como não está na época, até começou a estragar. E essa aqui se mantém fechada. Xixar. Trouxe aqui. É, aqui é um fruto. Só que ela já está estragada. Trouxe só para trazer mesmo. Folhinhas. Catei várias folhinhas assim, que eu não sei do que que é, ó. Folhinhas assim. Ó, aqui. Acredito que aqui dentro tinha uma sementezinha também. Macaúba. Até abri ela, mas não prestava. Macaúba. Muito conhecida. Região muito gostosa. E... E trouxe... Essa... Sai catando aí. As folhinhas, ó. Nas folhas. Isso aqui é semente. Eu não sei de qual é a árvore, mas elas são as sementes. Achei muito interessante. Então, mostrei. Que eu tinha trazido. Vamos dar um andamento aqui. Eu vou selecionar aqui. Porque eu vou começar a fazer algum artesanato. Viacho do São Gregório. A Leandro ali tirando o cajuí. A gente está aqui debaixo, já. Segundo, segundo pé de pulsar. E cadê os pulsar? Só estou vendo os dois belinhos verdinhos. Nada de pulsar. E agora nos carros a se aventurar ali no pé de... É coquinho, tucum, é nos carros. Atirei. Está duro, será? Está bom? Está duro. Está duro, né? Aquele tempo estava bom. Está vindo aqui o Luca com medo aqui dos espinhos. Aqui é também de pulsar, não é não, Scar? Não é. Mas não tem nenhum. É ótimo. Aqui tem que me lavar os pés do Luca Benjamin. Olha, ele pitiou o cabelo dele de manhã para ir para a escola. Menino. Olha. Peito de macaco. Olha isso aqui. Olha, mas é linda as cuncas. Uau. Eu peço um bocinho. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu fiz foi um molde de papel triangular, que é modelo a bandeirinha. E fui, marquei num pedaço de retalho, cortei com a tesoura e fui soltando a minha criatividade. Tive uma sacola de um monte de pecinha aqui, de pingente, de coisinha de pérola e fui enfeitando. O Uau teve uns que eu fiz com macramê, super fácil de fazer. E finalizei com um verniz para ficar bem resistente as minhas peças. Ok? Vamos lá? E finalizei com um verniz para ficar bem resistente as minhas peças. Já até comecei isso aqui, porque o celular descarregou e eu não tive. Eu não queria ficar parada. Então, eu peguei um palito, cortei vários pedaços iguais ou parecidos e fiz isso aqui. Coloquei aqui e depois eu vim com um pedaço para não botar um juntinho do outro aqui. Eu vim com um pedaço e comecei a fazer isso. Comecei a enrolar assim, para dar um espaço entre um e outro, como está aqui. Aí, agora, eu comecei a dar um nó chato. Nó simples, nó básico. Prendi aqui, ó. E aqui com a fita para eu poder trabalhar. Como o fio de peça é curto, eu fico perdida. Então, é isso aqui, ó. Fiz isso aqui. Peguei uma linha guia e coloquei, amarrei aqui. Está prendida aqui com a fita. Aí, eu vou fazer assim. Eu quero fazer ela neste formato. Aí, eu vou fazendo. Vou vendo quantos nó vai ser preciso em cada peça. Porque aqui já deu. Ela já fechou aqui. Depois, eu só venho com ela e faço amarração nessa peça aqui. Só que não vai ser agora. Então, esta daqui já não precisa mais, né? Esses dois aqui eu já tiro. Eu vou trabalhar com as duas que sobraram com essas duas da outra aqui. Para fazer a união das duas. Já estou aqui finalizando. Faço peça assim. Aí, eu pego. Levanto uma. Boto aqui no meio. E vou dar um nó normal. Para essa peça aqui ela correr. E eu vou poder ela depois organizar ela. Vou só dar um nó aqui. E mostro igual mesmo na gente que a gente usa no dia a dia. Aí, ela vai poder correr para lá e para cá. Vou na outra e faço o mesmo. Levanto. Abraço a peça e dou um nó. E aí, eu vou fazer a peça aqui. 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 Olhando aqui, essa semente, eu acredito que ela era dessas peças aqui. Parece demais o material. Eu tirei. Ela tinha um pedaço, como se fosse um pedaço disso aqui, ó. Então, essa casca aqui, eu acredito que ela era a original dessas sementes aqui. Muito interessante. Nós vamos deixar essas sementes para lá, que eu não vou utilizar ela agora. Lixei, já passou um pano aqui, limpei. E agora, vamos continuar. E aí, eu vou fazer a peça aqui. E aí, eu vou fazer a peça aqui. E aí, eu vou fazer a peça. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.